Assim para os cruzados, a felicidade da luz Olhar para o alto De onde vem a salvação E vir para o alto A eterna vocação Olhar para o alto De onde vem a salvação E vir para o alto A eterna vocação A eterna vocação Olhar para o alto 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 De onde vem a salvação Olhar para o alto 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 Olhar para o alto